Dia dos Namorados é na Testil Abril. Gente, tem tanta coisa pro namorado, pra namorado barato. Aliás, tem roupa é pra família inteira, é pras crianças, pras mulheres, pros homens, é super barato. E nessa época do ano, a gente realmente quer dar uma renovada, né? Abre o armário e fala, puxa, tô precisando de uma jaquetinha, de uma saia legal, uma roupa bonita pro meu filho. Então vem pra Testil Abril. Aqui você pode comprar muito, porque é super barato realmente. Agora, acima de 70, eles também dividem duas vezes no cartão sem juros e acima de 100, três vezes no cartão sem juros. Pode correr. E olha, pro Dia dos Namorados, algumas ideias boas pra você não errar. Essas peças aqui, calça em sintético, super transada na moda, saia de ensiadinha, tem vários modelos, a R$16,99. Malha, você sabe que é um presentão, todo mundo gosta, se usa o ano inteiro. Pras mais sérias, olha aí, um cardigan aberto, bordado, né? Tem esse outro com detalhe de botão, tem com botão de pérola, tem muita variedade. Tem as mais básicas, pras namoradas mais moderninhas, as curtinhas, bem coloridas. Qualquer malha, R$24,99. E pros homens, mesmo preço, R$24,99, com aplicação em veludo em várias cores. E tem a calça R$17,99, social, pro homem que anda mais social. Então é só correr pra cá e aproveitar a Avenida Celso Garcia, número 11, telefone 6096-2455. Tem na Maria Joaquina 342, telefone 2913988. No braço, com conforto, com ar-condicionado. E tem loja em Jundiais, esperando por você. Testil Abril. Testil Abril. Tchau, tchau.